E uma outra pergunta, uma outra pergunta, vou abrir aqui, tinha conversado com o Léo, vocês pilham o Transcendendo voltar? Um transcendendinho na quinta? Pra falar do episódio? Então, considerem anunciado, vou só confirmar com o Léo, já tinha falado com ele previamente, mais um transcendendinho toda a quinta pra comentar do episódio. E aí a gente, vai com essa live de quinta? Não, aí é o que eu acho que eu vou fazer, acho que vai ter o Transcendendo, e aí quando acaba o Transcendendo eu abro a live, porque o Transcendendo dura uma horinha. Então, beleza, vou falar com o Léo, a gente faz um Transcendendozinho, é aquilo, o Transcendendo é igual sempre, não dá pra ir pro estúdio e tal, porque é caro, mas a gente faz, a gente pega dois players da semana assim e conversa sobre o episódio, sentir que pode ser legal assim, dar uma conversinha, sabe? Vou falar um pouquinho sobre o Epis. O que que é o Transcendendo? O Transcendendo é uma coisa que a gente, um programa que a gente fazia com o Léo, o Léo ele, é o Léo que apresenta, o Léo Sante, o famoso e memorável Kenan Thomas, ele mais dois personagens do episódio, dois jogadores, dois jogadores falando sobre o sábado, conversando sobre o episódio de sábado, fazendo teoria, conversando e tal, fazendo uns joguinhos e tal. O Léo sendo o Léo, né? Um arrombado terrível, odeio ele. Tem curiosidade no Twitch, é, se vocês quiserem ver os episódios. Léo is literally Jimmy Fallon, né? O Jimmy Fallon brasileiro, né? Mas é isso, então beleza. Quinta, a gente deve voltar com o Transcendendo, pra falar sobre os episódios de Sinais do outro lado.